O portal Converso Mutiquim está na CIT, onde o governador em exercício, o presidente da Assembleia, Mauro de Nadal, veio cumprir a agenda e realmente um momento especial para todos nós tubaronenses. Agora, governador, que prazer recebê-lo aqui, tudo bem? Alegria toda minha, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado por esse momento, pela receptividade aqui em Tubarão. Ok, governador, e aí, vem uma verbinha aí pra Tubarão e região? Olha, o encaminhamento é da bancada regional do Sul, né? A bancada fez toda uma análise e um encaminhamento bacana. Acho que vamos aí início a um grande projeto que vai desenvolver Laguna e também vai desafogar todo esse sistema de preocupação aqui de Tubarão. E a bancada do Sul tem discutido vários assuntos. Nós temos várias prioridades que poderiam ser aplicadas também, mas a bancada teve o amadurecimento em fazer com que saísse do papel algo que há muitos e muitos anos a comunidade toda espera. Começando lá por Laguna, onde nós vamos, com todo este projeto, dar possibilidade de um desenvolvimento turístico, dar segurança a todos os pescadores, desenvolver sobre maneira toda a região pesqueira daquela localidade. Além disso, claro, o impacto direto desses recursos vai ser a segurança de todas as pessoas que vivem, que moram ao entorno do Rio Tubarão. Então, é um grande projeto, é um projeto que foi pensado por esta bancada, que está desenvolvendo um trabalho de excelência na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, mas, acima de tudo, um trabalho com muita sintonia com aquilo que é a esperança da sociedade. Então, o impacto do investimento, primeiro, é um impacto de segurança, segundo, um impacto de desenvolvimento e geração de oportunidades. Agora, você deve ouvir bastante os seus colegas sobre a redragagem no Rio Tubarão também, que é outra pauta. Como é que você pode se desenvolver algum plano para que essa obra saia do papel também? Olha, esse é um projeto que vive em conjunto, né? Vamos dar o início agora com esse projeto, que vai iniciar lá em Laguna, e, na sequência, é claro, a busca de recursos para fazermos com que, acho que são 37 quilômetros, ou 27 quilômetros, que nós precisamos remodelar todo o rio. Isso é importante, né? Só que o recurso financeiro é um valor bem significativo. Mas existe o recurso disponível em Brasília. O que nós precisamos agora é fazer esse jogo de boa sintonia do governo do Estado de Santa Catarina com o Parlamento catarinense, com os nossos municípios, para que nós possamos, juntos, irmos à Brasília e buscarmos esse recurso tão importante para resolvermos definitivamente um problema que vem assustando muitas pessoas que vivem aqui nessa região. Um período bastante corrido à frente do governo do Estado. Você está em todas as regiões. Como é que está sendo essa experiência com o governador? A experiência é boa, né? A experiência é boa. O período é curto, claro, mas nós estamos aproveitando dois minutos. Oito dias na passada com o governador do Estado, mas de uma forma diferente. Esse gesto que o governador pratica nos oportunizar a governar Santa Catarina não é um gesto especificamente ao deputado Mauro de Nadal, hoje presidente. É um gesto aos 40 deputados. Então, toda a minha agenda, desde ontem, ela está sendo construída junto com os 40 deputados. Todos eles estão rodando Santa Catarina junto comigo, porque nós estamos governando Santa Catarina a 80 mãos. E deixou com a carreta cheia de tinta que vai assinar ordens também, né? Alguma coisa por parte do governo, obras significativas, nós faremos entrega de ordens de serviço, mas destacar de que, nesta passagem toda, 30 milhões de reais está saindo da economia do Parlamento Catarinense, que é um compromisso que assumimos no momento em que nós criamos as bancadas regionais e destinamos 25% de toda a economia do Parlamento Catarinense para atender estas demandas que as bancadas regionais elegem como necessidades e como prioridades para as suas regiões. Então, nesse momento, nós estamos destinando esses 30 milhões, divididos 5 milhões por cada bancada regional. São seis bancadas, né? Cada uma escolhendo um projeto em específico. E, aliás, todos projetos bons e importantes. E este projeto, que aqui está sendo direcionado pela bancada regional do Sul, considera um dos melhores projetos que nós estamos investindo recursos. Governador, governador, o que esperava essa recepção? Olha, o povo do Sul é muito receptivo, é um povo que tem uma identidade histórica extraordinária com Santa Catarina, né? Não esperava tanta gente, mas a receptividade eu aguardava ela ansiosamente, mas sabia que seria calorosa, amistosa, como foi hoje. Está gostando da cadeira de governo? É algo que não me atrai, nesse momento não me atrai. Prefiro seguir a minha missão como deputado estadual, zelando por todo o nosso povo do estado de Santa Catarina.